Olá! Mais uma receita da culinária árabe, ou seria síria, ou seria libanesa, ou seria tudo abrangente. Primeiro, três berinjelas lavadas, eu vou colocar no forno, na boca do fogão vai sujar, o auditório interativo continua opinando, vai sujar se fizer na boca do fogão, então eu vou fazer no forno, se não apanho da patroa. Então nós vamos deixar, assar um pouquinho essa berinjela, para depois tirar a casca e aproveitar a pompa. Ok! Olá! Continuando o baba ganoush, primeiro nós colocamos as três berinjelas no forno, aí tiramos a casca, saiu com facilidade, cortei a berinjela em pedaços, vamos colocar no processador, já tem aqui um dente de alho, Acrescentaremos o sumo de dois limões, se necessário, se não a gente põe um e meio, folhas de hortelã, foram lavadas e estão sequinhas, Tarrine, três colheres, e sal, e a pimenta síria, então eu vou bater primeiro a berinjela com ar, depois vou acrescentando as outras coisas. Então aqui nós temos o dente de alho, uma parte da berinjela, sumo de meio limão por enquanto, e vamos processar, usando o pulsar baixo. Outra porção de berinjela, com sumo de meio limão, agora nós vamos acrescentar esta quantidade de sal, Seria meia colher de sobrevisa, só a gosto, só a gosto, né? Aí vamos também pôr uma pimentinha síria, nossa, quanto! Depois a gente põe aqui, vamos bater agora, última etapa do processamento, a parte terceira, terceiro terço, da berinjela, com o sumo de meio limão, um pouco menos, três colheres de Tarrine, essa parte branca, que vai dar o branco na mistura. Todos os ingredientes estão aqui misturados, agora a gente vai colocar um pouquinho de azeite, e quem vai dizer quando para, é o auditório. Vamos lá, auditório, comigo! Tá bom ou não? Mas... Para! Para! Bate bastante! A cinegrafista tem que experimentar. Falei que não ficava branco. É a berinjela, né? O tipo de berinjela. Não tem que tirar a casca, ela é quente. Pronto, Sandrinha, vamos provar. Pronto! Eis o baba ganache, não, baba ganoush, baba ganoush, com hortelã, bati um pouquinho hortelã e reguei com um azeite. Deve estar uma delícia para quem gosta. Como eu não gosto... É! Apoio da galera. Apoio da galera. Obrigado.